Eu sou o Vlad e Oliver. Neste vídeo a gente continua a mostrar o Inerritance, que ainda é mais difícil de falar que de explicar. Aqui a gente mostra a interação entre dois cloners via o efeito de vínculo entre eles, o Inerritance, e transforma um tapete de bolas numa bola de bolas. Tá difícil, mas tá fácil. Assiste aí que eu assisto daqui, a gente se encontra no meio. Bem, nesse vídeo a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior, a continuar os conceitos de Inerritance. Vejam, eu vou apagar os dois objetos que foram os meus controladores. Eu tenho aqui o meu cloner, tá em Grid Array, minha esfera tem 15 e 24, eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior como é que faz tudo isso. Vamos vir aqui, vamos colocar em 10. Porque eu vou fazer o seguinte, vou chamar um Plane, vejam, DisplayGuruShadeOnline, pra mim ver a malha desse Plane. Vou entrar no cloner, Grid Array, Object, e neste Objeto eu vou dar o Plane. Vejam o que aconteceu. Aconteceu que as minhas bolinhas, elas passaram a estar distribuídas nos vértices de um plano. Ok? Vamos lá, tirei o GuruShadeOnline pra gente ver. Muito bonitinho, é o que eu quero. Em geral isso dá errado, ok? É muito engraçado, eu já testei antes de mostrar pra vocês, duas vezes deu certo e duas vezes deu errado. Portanto a gente vai ter problemas. Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V, vejam que a minha esfera aqui, eu vou chamar ela de esfera 1. Muito esquisito isso aqui, já começa esquisito. Mas muito bem. Tenho minha esfera 1, vou fazer o seguinte, vou chamar... Vou vir aqui, vou fazer uma terceira esfera, vamos chamar essa esfera de esfera 2, ok? E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu Mograph, veja, vou clicar na minha esfera 1, que é uma esfera que deve estar aqui dentro, se eu apagar eu vou vê-la aqui. Nessa esferinha 1, eu vou chamar o Mograph Cloner, ok? Muito provavelmente eu nem consegui fazer. Vou colocar a esfera 1 sobre o Cloner aqui, e vejam, ele aparece aqui. A gente vai vir aqui no Cloner, tá em linha, vamos dar Object também. E qual objeto é esse? A esfera 2. Vejam, o que eu consegui? Eu consegui dois Cloners diferentes, ok? Um onde está distribuído neste plano aqui, e outro onde está distribuído nessa esfera, ok? Eu posso trazer ambos aqui. Vou simplesmente sumir com os dois, por enquanto, ok? Eu quero só ver este arranjo aqui. Vejam, este arranjo está complexo de entender, mas é mais ou menos fácil de a gente saber que aqui é um Cloner, ok? Que tem esferinhas na distribuição, e essas esferinhas estão distribuídas num plano. E aqui, eu tenho, vamos colocar lá em cima o Spear 2, eu tenho esferinhas na distribuição, um Cloner que está distribuindo nessa esfera de cima. É isto, este é o arranjo, ok? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar no Cloner 1, mas para facilitar a vida, vejam, eu vou chamar isto aqui de Sphere Cloner, ok? Isto vai nos ajudar a entender. E este aqui é o nosso Plane Cloner, ok? Então, temos um Cloner na Sphere e no Plane, ok? Se eu não fiz besteira a respeito disso, eu viria aqui no Mography Effector Inerritance. E aqui está o nosso Inerritance, que deve estar relacionado, vejam só, a Sphere Cloner Effector, aqui, ok? Se ele não tivesse, a gente teria que trazê-lo para cá. Sphere Cloner Inerritance, ok? O Inerritance, o que nós podemos fazer com ele? Vejam, ele pede um objeto. Vejam que eu já fiz uma besteira, e eu preciso corrigir essa besteira, que é o seguinte. Eu estou olhando aqui e estou vendo que eu não vou fazer nenhuma relação entre o Plane Cloner e o Sphere Cloner. Então, vamos vir aqui no Sphere Cloner Effector e vamos tirar o Inerritance daqui. Por quê? Porque é aqui, no Plane Cloner, que eu vou precisar que ele esteja relacionado. Vejam, vocês podem dizer, mas que confusão que você fez. Mas, para mim, a hora que eu ia chamar o objeto, que eu me dei conta que eu não estava usando este conjunto aqui de Cloner, ok? E eu preciso relacioná-lo. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá no Inerritance. E no Inerritance, quem vai ser o objeto que vai receber o... Vejam só, eu estou no Sphere Cloner, não é aqui. É no Inerritance. Aqui é objeto, objeto Sphere, Inerritance, Parameter, Formal, Effector. Está aqui. Eu vou pegar o Sphere Cloner inteiro e colocar aqui. E vejam o que ele deveria ter e fez. O que ele fez? Ele me distribuiu agora o meu... Ele criou a minha distribuição no meu segundo objeto de controlador. O que significa que, vejam só, isto aqui é o que está acontecendo. Ou seja, se eu não me engano, agora vamos ver quem é quem aqui. O Plane Cloner é o que está variando. O Sphere Cloner é o que eu não quero. E pronto. E o que eu tenho aqui? Vamos lá. Se eu venho aqui pertinho, eu tenho o objeto. Vejam, eu tenho uma esfera de clones. Ok? E essa esfera de clones se transforma num... Ok? Num plano. Isto é muito interessante para a gente ver. Ok? A potência deste deformador do nosso Mograph aqui. Ok? Esse efeito. E... Já que todo mundo está curtindo o Inerritance. Ok? E a gente ainda tem mais coisa para falar sobre ele. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. Aqui a gente faz mais Inerritance. E não aprende o nome da coisa. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia. Eu abraço essa causa. Abraço você também. E aí E aí E aí E aí E aí